Com as festas juninas e também os jogos da Copa, a venda de fogos de artifício já aumentou. E aí vale aquele alerta de sempre, né? É preciso muito cuidado ao manusear esse tipo de produto. O Ministério da Saúde acaba de divulgar dados sobre acidentes provocados pela queima de fogos de artifício com o objetivo de chamar a atenção da população sobre os riscos. A temporada de festas juninas já começou e com ela o aumento na venda de fogos de artifício. Só na região de Aracatuba espera-se um crescimento em torno de 30%. Normalmente são nas vésperas dos dias de santo, né? Dia 11, 12 e 13, que é Santo Antônio, véspera de São João e São Pedro. Então nesses dias as vendas são bem aquecidas. Em 2018, junho também é mês de Copa do Mundo e muitos torcedores acabam comprando fogos de artifício acreditando nas vitórias da seleção, o que também aumenta a expectativa de vendas. A expectativa é de um aumento, o Brasil indo para a final, de um aumento de no mais 80% da venda de fogos. O pessoal se anima e vai vir para comprar fogos para comemorar nosso hexacampeonato. E o Ministério da Saúde divulgou recentemente números que servem de alerta para a população, principalmente nessa época do ano. Entre 2007 e 2017 foram registrados pelo Sistema Único de Saúde mais de 5 mil internações e 1.600 atendimentos ambulatoriais em decorrência de acidentes provocados por queima de fogos de artifício. No mesmo período, a pasta registrou quase 100 mortes em todo o país. Ao longo desses 10 anos, 2014, ano em que o país cediu a Copa do Mundo, foi o que registrou o maior número de acidentes. Foram mais de 600 internações contra uma média de 500 nos demais anos. Geralmente, os motivos maiores são falha no próprio fogo de artifício, a questão do manuseio incorreto e por causa disso daí, sempre que for fazer a aquisição de algum tipo de fogo de artifício, pegar as orientações certas com o vendedor. E todo cuidado é pouco. Em casos de acidente, é recomendado lavar o ferimento com água corrente, não tocar na área queimada, não cobrir o ferimento e não usar nenhum tipo de substâncias como manteiga, creme dental, clara de ovo e pomadas. Logo após, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo para ter o adequado atendimento médico. O certo é você pegar só conter a hemorragia, né, e fazer o transporte o mais rápido possível para um ambiente hospitalar para estar recebendo o atendimento do médico, né. Nossa dica é evitar de fazer o uso, mas se vai fazer o uso, então fazer o uso com segurança, né, em local aberto, longe das pessoas, com cautela, né, vai ter a comemoração aí sem nenhum acidente.